Atenção e a redação final ao PL 054.4 2022, autor do deputado Nilsson Berlanda. Revoga o item 18 referente ao município de Chaxim, do anexo único da lei nº 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para excluir do rol das entidades declaradas de utilidade pública estadual a organização AUM Espaço Luz. Em votação, aprovado. Votação e a redação final ao PL 385.9 2019, autor do deputado Ismael dos Santos, dispõe sobre o acesso de informação de notas fiscais, eletrônicas, NF e emitidas para órgãos e entidades da administração pública estadual. Em votação, aprovado. Discussão e votação em turno do projeto de lei 480.7 2021, autor do Governo do Estado de Santa Catarina, autoriza a doação de imóveis no município de Bicareco para ser favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho e Serviço Público em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei PL 482.9 2021, autor do Governo do Estado de Santa Catarina, autoriza a doação de imóveis no município de Rodeio, estabelece outras providências, para ser favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedidos de informação, pedido de informação 49, autor, deputado Adriano Pereira, solicita ao secretário de Estado da Educação e Informação acerca da previsão de início das obras da Escola de Educação Básica Frei Luciano Corte, no município de Doutor Pedrinho, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Secretário da Educação poderia responder pessoalmente, se encontra como deputado nesta casa. Pedido de informação 162, autor, deputado Jair Mioto, solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da revitalização da SC 283, entre os municípios de Chapecó, em Concórdia. Obrigado, deputado Mioto. Mais um aliado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moções. Moção 128. Autor, deputado Adriano Pereira, apelando ao governo do Estado que garanta apoio no processo de municipalização do complexo esportivo do SESI em Blumenau. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Moção 329. Autor, deputado Gessé Lopes, manifestando ao 13º grupamento da Polícia Militar Rodoviária de Itopava, Blumenau, pesar pelo falecimento do policial cabo Alexandre Maciel. Em discussão. A excelência tem a palavra, deputado Gessé. Presidente, peço o meu tempo regimental de cinco minutos. Pode usar o tempo regimental, sim, senhor. Esse é mais um caso... Esse é mais um caso típico que a justiça matou alguém. A justiça do Brasil matou o cabo Alexandre. O senhor que estava trabalhando, uma intuição, ele tentou abordar o vagabundo, e então ele atropelou o policial. E pasmem, senhores. Este delinquente, ele foi preso em 2017 e foi condenado a 20 anos de prisão. E na Páscoa, ele recebeu a saídinha de sete dias. É tudo para vagabundo e nada para o cidadão de bem. É tudo para o marginal e nada para a polícia. É sempre assim. Agora, sete dias, o vagabundo, ele sai, no seu saídão, e continua contando como pena. Ele está na rua, e aqueles dias que ele está na rua, é contado como pena. É tudo para vagabundo e nada para o cidadão de bem. Agora, o STJ deu mais um presentão para a polícia. Agora, eles decidiram que a intuição policial não justifica a busca pessoal. Por exemplo, ali, o Cabo Alexandre, naquele caso, era uma intuição dele. Então, aquilo ali não justificaria, por exemplo, uma abordagem. É isso que o STJ está decidindo. O que é que eles esperam da polícia? A polícia acha que é a instituição que mais quer trabalhar e mais é impedida pelo sistema. É nada para a polícia e tudo para vagabundo. Aí, vem o governador, ah, prometo a prisão, prometo, nunca tirou um gato em cima da árvore, o governador. Quando podia valorizar, não valorizou. Quer ajudar? Tira aquelas câmeras lá, que o antigo comandante veio e deixou essa trolha aí no peito dos praças e de alguns que trabalham na rua, e foi embora. Aí, só serve para desmotivar a tropa esse aparato. E também para ter que ficar pagando transação penal porque esqueceu de ligar essa tranqueira aí. Então, quer ajudar? Tira esse Copcast aí da polícia. Vai ajudar a polícia a trabalhar e vai ajudar o cidadão de bem que vai estar mais protegido, com policiais mais motivados. É sempre assim. É nada para a polícia, para o cidadão de bem e tudo para a vagabunda. Então, meu pesar, e para o cabo Alexandre, que deixa duas filhas e deixa uma esposa também. Lamentável. Obrigado, deputado Gessé, com a palavra ainda do deputado Kennedy Nunes. O deputado Bruno também deseja, após o deputado Bruno. Eu queria coassinar também, se o autor permite, essa manifestação. Está cada vez mais difícil para a polícia, como eu falei anteriormente. Porque a polícia prende e a justiça solta. Mas eu não vou colocar a culpa na justiça. Eu vou colocar a culpa na lei que a justiça usa. Ou seja, quem deveria de mudar isso daí são os deputados federais e os senadores que tem que mudar. Não é possível mais, deputado Ismael, um traficante ser preso com quase 500 quilos, com quase meia tonelada de droga em casa, arma, munição, e o juiz mandar soltar o traficante e devolver a droga, porque a polícia não tinha autorização para entrar na casa do cara. Isso aconteceu semana passada em Barra Velha. Isso precisa ser mudado. Por quê? Porque da forma como está, não há condição mais da gente fazer qualquer tipo de ação. Então, portanto, tem todo o apoio, esta moção, a família enlutada e tantos outros. Mas, é claro que a morte sempre é morte. Mas eu imagino que, cada vez que um policial tem o seu trabalho prejudicado pela lei existente, é mais uma morte que acontece, pelo menos, da vontade dele trabalhar. Por isso, tem todo o meu apoio, deputado. Ainda para discutir o deputado Bruno Souza. Deputado Gessé, lhe parabenizo pela sua moção. De fato, algumas vezes eu tenho a impressão que o Brasil é o país do avesso, é o país do revés. Vai chegar um dia em que a polícia terá que pedir desculpas por prender, que o cidadão de bem vai ter que pedir desculpas por temer o bandido. Daqui a um pouco vai ser preconceituoso, politicamente incorreto, você temer um vagabundo, você querer que um mau elemento cumpra a sua pena. Daqui a uns dias, se nós não revertermos isso, deputado, nós estaremos vivendo nesse país do revés. e infelizmente existe uma ideologia que impregna grande parte do nosso judiciário, existem exceções, mas que está muito impregnada lá, uma teoria do abolicionismo penal que prega que não adianta punir, não adianta punir. E aí, o cidadão que se vire com os meliantes na rua, com os vagabundos na rua. Essa linha não entende que a primeira função da prisão não é a ressocialização. A primeira função de uma prisão é tirar o elemento perigoso da rua, do convívio com o cidadão inocente. Essa é a primeira, essa é a primeira, o primeiro objetivo da prisão. Infelizmente, para alguns elementos do judiciário que, diga-se de passagem, tem o porte de arma garantido, se quiser, tem segurança, tem tudo, coisa que nós aqui hoje não podemos ter, não podemos ter, o cidadão não pode ter, mas eles têm. E eles não entendem isso, que a primeira função de prender um meliante, um sujeito perigoso, é tirar esse cidadão de circulação das pessoas de bem. E, infelizmente, cada vez mais isso acontece. eu tenho calafrios toda vez que eu ouço uma notícia de uma saidinha desse troço estranho que existe no Brasil, essa jabuticaba aqui, que é tudo para o mau elemento e o cidadão de bem que se vire. Quem protege o cidadão de bem? Não sei. Agora, quem protege o mau elemento na sociedade, está cheio de voluntários. Então, eu também aqui manifesto o meu pesar pelo cabo e parabenizo pela moção, esperando e tendo aqui a esperança que um dia esse país deixe de ser o país do revés e comece a se tornar um país que valoriza o cidadão de bem, a segurança da família, dos indivíduos e não a segurança e a liberdade do bandido. Obrigado, deputado Bruno. Ainda para discutir a moção 329, deputado, sargento Lima. Muito obrigado, presidente. Eu já expressei o meu pesar em relação a esse fato triste para o cidadão catarinense. Não é triste só para a polícia militar, é triste para o cidadão catarinense. Me causa tristeza, porém, não me causa espanto. Por que digo isso? Repetindo aquilo que eu já disse na tribuna. é da natureza do bandido, é da natureza do homem mau praticar o mal, é da natureza do homem bom praticar a piedade, praticar a caridade, isso é da natureza dele. Então, quando você coloca um bandido que deveria estar com a sua liberdade restrita, você coloca ele na rua, não espere que aquele que tem a natureza que é propensa a praticar o mal, que ele pratique o bem. A gente não deve esperar isso jamais. A gente vai esperar que ele continue praticando o mal. Por isso, eu não vou chegar aqui e falar que, como eu já disse várias vezes, eu não vou ficar aqui espumando, feito um cão louco, dizendo que vagabundo tem que morrer e outras frases de impacto e de efeito, na verdade, o que tem que ser feito mesmo é que o executivo e o legislativo, nós, dessa casa e o governo do Estado, chegue ao terceiro poder e fala, judiciário, catarinenses estão morrendo decorrente das decisões que vocês tomam. Catarinenses estão morrendo. no início do ano morreu o pai do meu assessor, do meu gabinete, morto por um criminoso que foi colocado em liberdade. Nessa Páscoa, morreu, e eles dizem que ele estava foragido, não estava foragido, porque depois que você, somente depois que você não retorna que você é considerado foragido, naquele meio tempo, você ainda é responsabilidade do Estado? Aí sim, nós estamos esperando agora a próxima, deputado Gérria, que vai ser a saída do Dia das Mães. Provavelmente, mais um catarinense tem tudo para ser morto. E com a chancela de quem? Pelo ofício e pela natureza, que é alguns juízes, alguns promotores, que a gente não pode ter medo de falar desse poder, que é tão temido, com a assinatura deles, eles vão ser colocados em liberdade para matar mais um catarinense. Então, é dever nosso, sim, lembrar que o Executivo deve cobrar do Judiciário, que o Legislativo deve cobrar do Judiciário, porque não é uma brincadeira, catarinenses estão morrendo, e morrendo com a uma autorização para o assassino de poder matar tranquilamente. Isso, quando você pega um criminoso, coloca ele na rua, é uma autorização. É uma autorização que está sendo concedida a ele para praticar aquilo que é da natureza dele praticar. Então, nossos impostos têm que ter valor. É pago para estar preso, não é pago para ser solto. Nós pagamos, o sistema carcerário é caro, ele é caro, então, que funcione. Para isso, nós pagamos nossos impostos, para nos sentir seguros. E vamos depender ainda também desses três poderes se movimentem em torno dessa causa, porque a saídinha do Dia das Mães está aí na porta. Obrigado, deputado Sargento Lima. Continua em discussão a moção 329. Não havendo mais quem queira discutir em votação, está aprovado. Eu queria, com a vossa vênia, senhores deputados, senhora deputada, eu estava observando agora as imagens que a nossa televisão está divulgando divulgando. Nós tínhamos aqui, antes da pandemia, os deputados tinham os dois microfones de aparte aqui na frente. E a gente conseguia, nas imagens que se reproduziam daqui, preservar muita coisa que nós temos na galeria da nossa casa. E nós estamos tendo dificuldade para fazer isso. nós já conversamos brevemente e ainda sem uma definição, mas há uma proposta da mesa diretora de nós retirarmos esses microfones que nós tínhamos aqui individual para cada deputado e voltarmos a ter os microfones de aparte, os dois, e mais esse microfone aqui onde os deputados se pronunciam. eu acho que a gente teria que voltar, como era antes, para a gente ter uma imagem mais segura daquilo que os nossos cinegrafistas daqui podem filmar. Se vocês observaram agora, nós tínhamos uma imagem bastante sem qualidade, mas a fotografia que aparece no fundo da nossa casa aqui. Se houver essa concordância, nós podemos fazer a retirada desses microfones individuais de cada deputado e os microfones de aparte continuariam os dois. Isso não está na pauta de hoje, mas eu acabei me certificando que nós precisaríamos fazer essa mudança. Era isso, senhores deputados. Eu tenho ainda aqui moção da autoria da deputada Ada de Luca, cumprimentando a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Garupava pelo trabalho desenvolvido pela referida entidade em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. moção 332, autor, deputado Gessé Lopes, cumprimentando o presidente da República pela concessão de indulto ao deputado federal Daniel Silveira, condenado à prisão pelo Supremo Tribunal Federal pela Prática de Suposto Crime de Opinião. Não, senhor presidente. Discussão. Senhor presidente. Discutir, deputado. Nós temos quórum para votar uma moção como essa? Nós precisamos 21 votos. Eu poderia pedir verificação de quórum? Isso. Vamos registrar a nossa presença no painel, então? Senhor presidente, só uma questão de ordem, fazer um convite a todos os deputados e também aos funcionários da casa. Hoje, às 5h30, nós vamos ter, deputado Milton Alves, a palestra do Augusto Piazza, aqui, que vai ser aqui, que ele vai contar a história dele do acidente que ele levou. O Augusto Piazza todo mundo conhece, auditor aqui do governo federal, do nosso governo estadual. e ele tem uma palestra extraordinária que ele conta o que aconteceu com ele e é muito boa e eu aproveito o momento para a gente fazer o convite a todos os deputados e também a todos os funcionários da casa. Obrigado, deputado Kennedy. Os deputados todos registraram sua presença? Não. Nós temos 16 presenças registradas, se todos os deputados registraram? 17. 17. Fica retirada, então. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Lima. Gostaria de fazer e pedir a gentileza à mesa que o resultado da apuração da presença fosse constado na ata dessa reunião. Peço que seja constado na ata dessa reunião e aberto e inserado o painel. quando pede verificação é obrigado constar em ata. Bem lembrado, deputado Kennedy. Esta presidência comunica que defere os seguintes recrimentos. Recrimento 608 a 626. da presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicação 297 a 304. será da ordem do dia explicações pessoais. Ainda escrito para falar o deputado Bruno Souza. O deputado Bruno Valde Silêncio tem a palavra por até 10 minutos. Boa tarde colegas. Olha, em 2007 acho que a TV Assembleia está... Obrigado, acordaram. Em 2007 em 2007 o ministro japonês se suicidou porque se viu envolvido em um escândalo. Qual era o escândalo? Recebeu doação de um empresário. Em diversos países ocidentais ministros, primeiro-ministros, presidentes já renunciaram por conta de coisas muito menores do que nós vemos no Brasil. Por coisas muito menores do que nós vemos, estamos vendo nesse momento em Santa Catarina. O que está acontecendo aqui em Santa Catarina em um país que valorizasse a probidade, em um país que de fato tivesse moralidade pública seria o suficiente para o governador do Estado pedir para sair, renunciar, responder criminalmente. Mas aqui não. Aqui mal a imprensa fala do assunto, aqui não repercute o que está acontecendo. E o que está acontecendo, senhoras e senhores? Eu vou repetir, o governador ao usar estrutura da saúde, bancada pela saúde, pelo dinheiro que deveria ser encaminhado a hospitais, a infraestrutura, a insumos, a atender o catarinense, ele está usando essa infraestrutura para eventos políticos, partidários e pasmem, eu agora tenho e vou mostrar para os senhores o valor disso tudo, o valor disso tudo, porque o governador está usando o avião ambulância para seus eventos particulares, todos já sabem, que ele está tirando o único avião do corpo de bombeiros que pode fazer determinado tipo de transporte aeromédico, todos sabemos, estava lá, aliás, em Lages, estava lá, nesse feriado, eu, eu flagrei o aeroporto lá a serviço da Casa Civil, eu flagrei, o que estava fazendo lá? Bom, ao que parece, estava transportando um secretário para participar de um evento, fazer uma fala no evento, ou seja, o catarinense, se precisasse, não teria, porque um secretário de Estado estava usando um avião, uma ambulância, se um catarinense tivesse uma emergência e precisasse de um transporte aeromédico que só o Arcanjo 6 pode fazer, não poderia, porque um secretário achou por bem usar uma ambulância para participar de um evento, mas, o que eu quero falar hoje para vocês é sobre o custo disso tudo, como vocês sabem, o governador foi para um paraíso turístico no dia 20 e 25 de janeiro, ele foi para Bonito, foi descansar, e ao invés de como qualquer cidadão comum, qualquer mortal, ir um avião comercial, porque afinal de contas é para descanso do governador, ele foi viajar com a família, o que parece, não, ele resolveu usar a ambulância do Estado para fazer esse descanso, para ir para o paraíso turístico, para ir para Bonito, e agora eu quero mostrar para vocês quanto custou essa brincadeira, esse vai e volta de Bonito, custou 149.358 reais para levá-lo e buscá-lo de Bonito, é isso mesmo, foi quanto custou o passeio do governador para descansar em Bonito, vejam só, pegou o dinheiro da saúde, pegou uma ambulância e foi descansar em paraíso turístico, porque se achou no direito de usar o patrimônio público catarinense para proveito próprio, não foi para uma função de Estado, não foi para nada disso, não foi para atender Santa Catarina, para buscar negócios, para melhorar a qualidade de vida do catarinense, não foi para nada disso, foi para descansar, está ali as fotos dele aproveitando bonito, e só o deslocamento, só o custo da aeronave custou quase 150 mil reais, só para levá-lo e buscá-lo, porque ele se achou no direito de ter um transporte VIP executivo, ele se achou no direito de fazer o BOA, o Batalhão de Operações Aéreos do Corpo de Bombeiros que deveria atender Santa Catarina na sua Aéreo Moisés, na sua CVC particular, ele se achou nesse direito e isso custou, claro, para os catarinenses, para ele, nada, na faixa, agora para os catarinenses, esse deslocamento para descansar em um paraíso turístico custou 150 mil reais, em qualquer país sério, isso aqui, seria impeachment, em qualquer país sério revelado assim, de forma descarada, é renúncia, mas nós não somos um país sério, infelizmente, nós não somos, nós abrimos mão da nossa moralidade, nós abrimos mão de termos um país decente, nós nos tornamos permissivos demais, nós aceitamos demais, nós levamos com certa naturalidade, algo como isso é trazido a público e fica assim, nós aceitamos, nós pormenorizamos, nós contemporâneos, como a palavra, é até difícil, nós tornamos isso aceitável, é tão triste isso, porque esse não é o país que eu quero morar, esse não é o país que eu quero deixar para os meus filhos, onde nós aceitamos que um político use o patrimônio dos catarinenses para aproveito próprio, de forma descarada, despudorada, sem nenhum pudor, usa um patrimônio que é voltado à saúde do catarinense para descansar e assim fica, e custa, custa caro, mas tem mais, além disso, levantei também o custo da viagem que Moisés fez para assinar filiação partidária, ele saiu daqui, foi a Brasília, assinar sua filiação partidária, custou 95.669 reais, do catarinense, novamente, não foi para trazer negócios para Santa Catarina, infraestrutura, investimento, nada disso, foi para fazer sua filiação partidária. Eu quero lembrar que existem voos comerciais de Florianópolis à Brasília todos os dias, todos os dias, todos os dias, mas, aqueles que adotam o patrimonialismo como método, acreditam que o avião ambulância é meu, a estrutura é minha, o dinheiro público é meu, porque eu sou o governador. Então, não há problema eu usar o meu avião ambulância, o meu dinheiro público, a minha estrutura da saúde. É assim que o patrimonialista pensa, ele acredita que porque venceu uma eleição, ele tem o direito de usar tudo aquilo que é do catarinense, que é pago, bancado pelo catarinense. e nós aqui estamos discutindo ICMS do leite porque saiu da cesta básica, nós estamos discutindo ICMS da farinha, da bebida, de tudo, porque afinal de contas alguém tem que bancar esse reino, alguém tem que bancar esse patrimonialismo todo. E o governo não pensa duas vezes em taxar o catarinense, mas para que é gasto? Não é para a melhoria de vida do catarinense, é para isso aqui, para gastar com viagens para Bonito, de 150 mil reais, para levar o Moisés para Brasília assinar uma filiação partidária, só o deslocamento custa 100 mil reais. Eu fico imaginando, eu tenho dificuldade, gente, no meu gabinete eu uso rascunho, eu uso rascunho para imprimir as coisas no meu gabinete. Nós temos uma economia lá, nós realmente prezamos, porque eu sei que cada real que é gasto lá saiu do bolso do catarinense. Eu fico pensando como é que uma mente se auto-justifica para gastar 150 mil para ir passear com a família. Do catarinense, como é que alguém consegue criar dentro da sua própria consciência uma auto-justificação a ponto de não ver problema nisso, de achar isso tranquilo, normal, eu não consigo. E não bastasse, pois é, aí eu trouxe aqui um trecho de Florianópolis a Bonito sai por cerca de 800 reais, 800 reais. O governo, o governador gastou 149 mil reais a mais do que o trecho normal, comercial para a Eta Bonito. Novamente, está aí, está aí o preço, quem quiser vai lá, paga 858 reais, mas o governador quis usar uma ambulância, tirou a ambulância de uso, se alguém quisesse, precisasse, não ia ter, porque ele achou que merecia um tratamento VIP. E não bastasse isso tudo, eu peço mais um minuto, presidente, não bastasse isso tudo, adivinhem, senhores, acabo de descobrir que existe um pedido de aditivo contratual para esse, para o Aero Moisés. O governador pediu mais 1 milhão e 800 para fazer essas viagens, Por quê? Porque ele está gastando por mês quase o dobro do que foi previsto. Mais um minuto. Porque ele está gastando quase o dobro do que foi previsto no contrato original, que era cerca de 800 mil, 600 mil reais. Ele está gastando quase o dobro, claro, com todos esses deslocamentos, precisa de aditivo. ou seja, a Casa Civil, o Governo do Estado vai fazer um aditivo com dinheiro da saúde para fazer esse tipo de deslocamento. 100 mil reais para filiação partidária, 150 para ir descansar em paraíso turístico, um aditivo de 1 milhão e 800 mil reais, dinheiro do catarinense. E eu quero lembrar, só para finalizar, que o maior pagador de imposto catarinense é o mais pobre. Cerca de 82% da população catarinense vive com, no máximo, dois salários mínimos. Essa faixa é a que compromete a maior parte da sua renda pagando impostos estaduais. Os estudos estão aí. Eles, que nunca irão para Bonito, estão pagando deslocamento de 150 mil para o governador. Feita a manifestação, deputado Bruno Souza, não havendo mais oradores inscritos. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra para amanhã no horário regimental. Está encerada a presente sessão. e aí o